E aí, gente? Aqui é Tony Lopes cantando pra vocês. Eu vou cantar pra vocês mais uma música de Leandro e Leonardo, Doce Mistérios. Vamos lá? Eu não sei de onde vem esse amor que chega e domina. Viva a luz a brilhar nesse olhar que o meu ilumina. Vou flutuando na paixão, não sei onde vou chegar. O que será esta ilusão que eu vivo a buscar? Diz pra mim se é você. Esse alguém que eu tanto quero, eu preciso descobrir. Se é você, meu doce mistério de amor. E aí, gente? Quem gostar aí pode curtir e compartilhar. Vou flutuando na paixão, não sei onde vou chegar. Quem será esta ilusão que eu vivo a buscar? Diz pra mim se é você. Esse alguém que eu tanto quero, eu preciso descobrir. Se é você, meu doce mistério. O que eu quero é viver você. Quero sorrir o seu sorriso. Quero pensar os pensamentos seus. Se é você, meu doce mistério. Quero saber. Se é você, esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você, meu doce mistério de amor